O que Salvador precisa como solução é repensar o seu sistema de transporte público. Para eliminar os pontos críticos do trânsito, implantaremos um sistema de transporte de massa inédita em Salvador. Suas principais características são ônibus articulados e biarticulados. Trafegando em vias expressas exclusivas e segregadas. Investimento privado na infraestrutura urbana para o transporte público e numa frota mais moderna. Embarque e desembarque do veículo no mesmo nível da plataforma sem utilização de degraus. Instalações confortáveis, compra antecipada de bilhetes e a definitiva ausência de circulação de dinheiro a bordo. Mais segurança, pois em vias segregadas não existem rotas de fuga. Migração de uma parcela da classe média para o transporte público, que será muito mais seguro. Postos policiais localizados em todas as pequenas estações especiais ao longo de todo o trajeto do trânsito Salvador. Acessibilidade total em todos os pontos e estações para as pessoas portadoras de deficiência. Embarque e desembarque em estações específicas. Passarelas de acesso às estações. Controle operacional informatizado permitindo total controle de horários de partida e chegada em cada ponto ou estação, podendo receber interferência quanto a alteração de prazos em tempo real, em função da demanda em horários de pico. Fim das filas e fim dos congestionamentos. O Transalvador prevê um prazo. Do desenvolvimento do projeto ao início das operações de apenas 2 a 3 anos. Outra grande vantagem é o custo de implantação. 10 vezes menor do que o metrô, por exemplo. Uma vez em atividade, o novo sistema vai atender 46 milhões de passageiros por mês, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de toda a cidade. Não adianta construções de novos viadutos, novas vias, nem duplicação de ruas e avenidas de vales. Salvador não comporta mais de 600 mil carros. A solução colocada por especialistas em todo o mundo é um novo sistema de transporte público ágil, eficiente e uma nova postura do setor de transporte público urbano e uma política de priorização em um usuário que corresponde a uma expressiva maioria da população de Salvador. Obrigado. 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 Obrigado.